E aí galera, beleza? Estamos aqui de novo aqui no Acadianos, mais um início de gameplay aqui hoje com Superstar Soccer 2000, International Superstar Soccer 2000 pela Konami. Pra quem segue o canal aí, já sabe que a gente já tá nessa série já há um tempo aí. Já fizemos o International Superstar Soccer 64, 98 e agora o 2000. Pra quem não se leu, galera, eu falei que o 98 era o mais difícil de todos, não compara, né? Vou só reduzir o tempo aqui porque eu não tô afim de ficar uma hora fazendo início de gameplay. Então vamos meter bronca lá. E esse jogo, galera, eu achei ele mais fácil de jogar em termos de jogabilidade mesmo. Mais solto o jogo. O jogo tá um pouco mais solto. Melhoraram ele bem nesse quesito. Vamos jogar contra a Alemanha aí, galera. Vou tentar aqui fazer um showzinho nesse jogo, pelo amor de Deus. Porque os 2x0 do último jogo foi complicado. Não, eu podia alterar ele aqui, nem sabia, tá vendo? Boa tarde e bem-vindo a este magnífico estadio. Este é o Chris James e eu estou convidado por... Aqui nós vamos... O analógico aqui que eu gosto de jogar esse jogo é no D-Ped. O time que ocupando o endo na direita do seu screen vai ser Brasil. O time que ocupando o endo na direita do seu screen vai ser Alemanha. Opa, tive um probleminha aqui inesperado. Bem... Bem inesperado mesmo. Controle não estava agindo do jeito que eu salvei aqui. Este jogo é um pouco mais simples. Gráfico melhorado, na minha opinião. E já estou assustando... Olha, não foi passe. Era para trás o passe. Pelo menos uns 3x0, galera. Nossa, tomei uma bonita ali, hein? Pô, passou. O cara passou, rapaz, na minha zaga ali. Está mais fácil eu tomar 3x0. Rorou de novo. Está abusada a máquina hoje. Caraca. Dois passes ainda não consegui. A Alemanha querendo complicar o jogo aí. Está querendo fazer 7x1 aqui, rapaz. Esse ano vocês ainda não tinham time bom assim, não. E nem o nosso era aquela carniça toda. É, vamos lá. Cara, é bem diferente. Para quem ainda não percebeu, o jogo está bem mais liso, assim, em termos de gráfico, velho. Eu achei muito... Muito melhor do que o 98 do que o 64. Vamos lá. Quero meter pelo menos um a zero aqui, ó. Está louco. Olha só, o cara não deixa não, rapaz. Não deu para ninguém. Estou sofrendo aqui, ó. Olha o cara daqui já está, rapaz. De bicicleta ali foi impressão minha. Calminha aí, galera. Vamos devagar. Acabou o primeiro tempo, eu não meti nem o gol. Acho que vai ser difícil 3x0, hein. Vamos ver o que pressão que ele vai fazer aqui. O Weng aqui não dá para ficar dando carrinho. Precisa dar uma tomada de bola ali na... Olha ali, rapaz. É... Vamos começar a bater aqui. Cara, a Alemanha está engrossando o jogo comigo, hein. Como ele tomou a bola daquele jeito? Eu queria saber. Para a direita. Mas já está impedido aí, cara. Pelo amor de Deus. Estou olhando a câmera lá de baixo. Está vendo como é que é bem diferente aqui? Entre Dakarinho aí no... No 98 ou no 64. Aqui é bem... Olha, o cara tomou minha bola ali. Eles insistem aqui. Ah, qual é, ó. Olha só, cara. Não esperava isso aqui, velho. Não esperava mesmo. Está ficando interessante esse jogo. De novo impedido, cara? O que você está fazendo? Dormindo na banheira aí o tempo todo? Minha ideia era meter 3x0. Está mais fácil eu tomar 1x0 aqui. Aí! Acho que é o primeiro chute a gol. Finalizamos o segundo tempo. Qual que é a minha chance de meter outro chute aqui? Ele foi tripto. So, on comes the substitute. Qual que é a minha chance de meter outro chute? É um tiro gratuito. Número 9. Agora estamos na hora de injúria. Vou botar pra dentro. Não passou. Pelo amor de Deus, o cara estava andando. Para a direita. Cara, como eles estão cercando o jogo. Número 5. Aí! Pelo menos 1x0 nesse aqui. Gente, estou aqui apanhando, mas é um jogo bem mais tranquilo de lidar, tá? Eu estou simplesmente apanhando do jogo aqui. Mais simples, tá melhor. No 98 você não fazia aquele lance ali, mas é nunca. Ainda conseguimos até 2x0 no final do segundo tempo. Ah, que é isso? Nem deixou terminar o ataque, ó. Já estava abrindo a brecha de novo. Mas beleza, galera. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí. Essa é a lista de gameplay. Pra quem gostou aí, dá um like, comenta. Vamos trocar ideia, galera. Trazer mais jogos aí pra vocês aí que vocês não tenham noção que existiu. Com certeza muita gente jogou esse jogo, mas muita gente não jogou. Então, estou sempre aí mostrando algum game que eu joguei no passado aí pra galera. Trazendo aqui pra vocês se divertirem, beleza? Valeu! Até a próxima!